Se uma estrela Cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro a céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As doentes sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem? Oh, sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro a céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As doentes sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem? Oh, sonho de amor Ou se você é real E não vem